Eu voltei! Agora vou ficar aqui! Aqui é meu lugar! Nossa, eu ainda estou nervoso! Eita! Que nojo! Ladies and gentlemen, dá pra ver uma última channel? É, eu fiquei essas duas semanas de fazer vídeo, porque... Porque eu estava duas semanas assim, com essa voz meio rouca, meio... É, a minha garganta já ficou irritada, depois ficou inflamada, depois... Agora está bem menos irritada! Ah, tá bom, beleza! Bom, hoje eu vou começar com esse vídeo... Achava que eu ia falar que eu ia ter traduzido? Não! Porque provavelmente o YouTube dá um strike! É, cara... Agora é assim, a estrutura que a gente for fazer é bloqueada por causa do artigo 13... E o pior que não é aqui, né? Pronto, isso quer dizer que qualquer pessoa que for tentar... Que já faz, né? Melhor, qualquer YouTube que já faz sucesso... Pelo mundo inteiro, de todo mundo ver os vídeos... Agora não vai ser tão visualizado assim, porque vai ser barrado só no continente europeu... Por causa do artigo 13... E aí todo mundo toma muito! Tá, mas continuando... Que vídeo eu vim hoje? É um vídeo diferente! Não, é o mesmo vídeo! De jogo! Infelizmente... Ah, mais algum... É um jogo de corrida não? Não, é o mesmo jogo de corrida! Porém... Esse jogo de corrida contou um mapa novo! Quer dizer, nem tão novo assim, né? Porque foi estreado ano passado, acho que em novembro, dezembro, não lembro! Então... Eu vou mostrar pra vocês nesse jogo aqui de corrida do... Do... Do mapa que eles fizeram, que é Transilvânia Que no começo, quando eu joguei, era um mapa só, só que existência pra caramba! Porém, parece que dá pra chegar rápido, pra terminar rápido... Acho que em menos de dois minutos, acho que um minuto e pouco, não sei quantos minutos, né? Dependendo do carro que você tiver! E parece que de todo mundo gostou de jogar esse mapa, não sei porque, eu acho que o pessoal Não conseguiu se acostumar, ou porque não tem um carro, sei lá, específico pra esse tipo de pista E... Bom, chega de enrolação, que agora eu vou mostrar aqui, porque hoje a Copa é estrada real Então, provavelmente, esse mapa da Transilvânia dá pra fazer tipo umas seis corridas diferentes Então, é três na ida, sendo que um é livre e dois é exclusivamente fechado A mesma coisa no modo invertido Então, agora lá, chega de muita enrolação, que eu já falei demais aqui de uma Copa Vou começar, ah, vou correr com essa aqui mesmo Ó, dá pra ver que esse tipo de mapa, você pode, tipo, correr com qualquer carro Infelizmente, ainda não tá disponível pra poder correr normal, né? Tipo, corrida rápida, pra você tentar pegar a manha do mapa Porém, dá pra jogar ele só quando tem evento de corrida, que é o que eles colocam Ou, tá jogando multiplayer Só que raramente ele vai aparecer, porque mesmo que apareça, muitos jogadores só querem jogar E aí, outras coisas que a gente tá mais acostumado e não a Transilvânia Por que será, né? Por que será que eu sou o único que me acostumei a jogar nesse mapa? Caraca, e olha que eu já tava jogando isso aqui ontem, né? Por isso que eu não fiz esse vídeo de outubro, porque se eu fizesse Não ia dar tempo de mostrar pra vocês, porque o evento já ia acabar mesmo E eu nem sei se ia ter ainda esse mapa pra correr Só que aí depois eu descobri que era mapa pra correr no mapa do multiplayer Só que é muito raro que isso aconteça É uma beleza, uma beleza E aí, tá cheio E aí, não dá Não, não É a mesma coisa Esse boné aqui eu já tinha já no passado Só que eu não cheguei a usar nesse vídeo Só que agora eu tô usando E é lógico que eu vou colocar uma música aleatória Que é aprovada pelo YouTube Porque se eu colocasse a música aqui de jogo, ele ia me dar um strike 3, 2, 1 e foi Eita Olha só Nossa, me deu vontade de escutar com os altos desse tonejo agora Eita Pega Ô droga, esqueci de pegar pirueta Primeiro eu vou correr do jeito que eu mais gosto Deixa eu ver No começo eu corri assim ó Eu sempre pegava aqui ó Lado direito Cara, pra quem adora drift Esse local aqui é maravilhoso Opa, tem túnel Muita gente se perguntou nessa entrada aqui do túnel Agora eu já sei como Na escala do bate É É, tá mais fácil mostrar pra vocês como é que Como é que tá sendo essa pista pra correr do que Do que falar Olha aí Olha o finalzinho pegando a trouxa Aí a pessoa acha Ah, agora eu posso usar o túnel à vontade Não, se lasca Bom, um segredo desse mapa é o seguinte Quando houver curva Realmente uma curva bem fechada É óbvio que você não vai poder usar a propulsão Você vai ter que desativar a propulsão pra poder derrapar normal Mas quando você vê que a pista tá na reta Aí você usa a propulsão à vontade Se bora que eu vou correr esse mesmo mapa de novo É porque eu quero mostrar pra você Várias formas de correr nessa pista Já acabei de mostrar uma delas que é entrando no túnel Que quase ninguém lembra Mas pra pessoa que corre na primeira E vê essa rampa que eles colocam Aí você pode aproveitar e conseguir entrar no túnel Caso contrário, esquece Porque você nunca vai conseguir entrar nesse túnel Essa segunda vai fazer a mesma coisa Eu vou pegar a linha da direita pra vocês verem até onde vai Eita Os carros desse evento é tudo D Ah não, isso aqui é dali que eu acho que é um A Bom, quem corre muito essa pista deve saber que Que tipo de classe é aquele carro Porque eu não sei não Tô desinformado Agora eu vou pegar a primeira Caraca Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Não sei o que aconteceu Que pegou num tranque, não foi Agora eu vou pegar a direita normal Sem salto nem nada Pra ver o que acontece Eita Eu acho que eu correria melhor com a Ferrari aqui Se meu carro não tá totalmente equipado Eita, a propulsão é errada Então vamos aqui Ó, como é volta, vocês estão vendo aqui ó Não tem rampa pra poder entrar na igreja Então isso quer dizer que a única opção de sair aqui É só pelo lado direito da pista Como foi desde o começo Nunca na esquerda Ah, tu achou que eu vou bater Viu né Aqui a única opção que você tem é pela direita Nunca pela esquerda Então tipo a propulsão de largado Você pode ir direita ou esquerda Mas no final é sempre pela direita que termina Agora eu vou pegar o caminho contrário Porque eu não tô acostumado Porque é o lado esquerdo da pista Mas no final termina na direita Ah Novidade Não, não é nenhuma Sai da frente Agora eu faço a pirueta mano Não é impossível Eita Tô pegando mais nada Tô pegando mais nada Nem gripe eu tô pegando Ainda bem Eu já passei duas semanas desde o ano Que colocaram rampa Eita Meu carro sempre se ferra aqui Do lado Olha viu Vocês viram uma rampa ali do lado Pois é Aqui então a opção de Safada Ai Caraca mano Eu não sei o que tá acontecendo com esse carro mano De repente derrapa do lado De lado Vamos descobrir para que serve aquela rampa É uma 2 e 3 e Eu descobri Vamos 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 Eita Caraca Eu não tô conseguindo meter controle no meu carro Errou Errou Nossa eu te dar essa carteira de motorista Eu seria um barbeiro Não ia respeitar nada Esquerda Esquerda Vai Mano tô achando que a qualquer hora eu vou quebrar esse carro Lá vai Olha só Para que serve a rampa É para conseguir cair de novo no túnel Oh Pegando o tuba aqui Lá vai Eita Tô ficando cada vez pior nessa pista Quando eu acho que eu tô melhorando na corrida eu tô piorando Tá 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 Agora você já sabe porque que eles colocaram aquela roupa ali Provavelmente não tem como pegar já logo o outro canto da pista Porque tá bloqueado então provavelmente eu ia bater o carro Bom é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Odiado Na verdade eu quero que se foda Até porque ninguém chega a ver o meu vídeo aqui Para aquele comentar aqui embaixo na descrição Para dizer se o que vocês acharam desse vídeo foi legal Foi ruim Ou Foi péssimo Foi Kiko Mas é isso aí É o que temos para hoje Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que Bom eu não espero nada né Eu esperava que eu chegasse no mínimo ali inscrito Que é muito difícil disso acontecer Já que eu não sou famoso Não conheço meu YouTube pessoalmente nem nada né Pessoal Que pelo jeito agora para a pessoa conseguir ser muito conhecido no YouTube Ou a pessoa tem que ter algum YouTube famoso que é amigo Ou você tem que ter uma namorada Lógico né Porque apresentar namorada no vídeo da Viu Ou a pessoa tem que ter que falar alguma coisa que seja muito polêmico Que dê muito Uuuu Muito baixo Bom é isso aí Eu espero que o YouTube não me dê redshot nesse vídeo Eu espero Porque Pelo jeito eu vou ter que editar tudo para conseguir ficar dentro dos 10 minutos Porque mais de 10 minutos eu não vou colocar Porque eu sei que demora para caramba e E infelizmente o tipo de banda lagra de internet que eu tenho que é de 2 MB é uma bosta Ah tá aí uma dica viu Para quem é fornecedor de banda lagra de internet faz o seguinte Tira esse negócio de pacote de 1 MB a 2 MB que é uma porcaria Ainda mais para quem está começando a fazer vídeo no YouTube Sabe que demora para caramba para fazer o upload Então começa a fazer O pacote de dados a partir de 4 MB de velocidade Que aí já dá certo Pelo menos para mim Ajuda bastante né Porque aí se eu fosse fazer algum vídeo de 15 ou 20 minutos Não ia demorar muito para fazer o upload Então é isso Para a mulher que assistiu esse vídeo gostou Beijo para os caras que assistiram esse vídeo gostou Valeu Além do mais Esse vídeo aqui está mais para quem adora jogo de corrida né Eu já jogo corrida Porém Não sei porque eu ainda não tenho um carro Não tenho um carteira de motorista Não sei porque Eu acho que é porque eu não gosto de querer comprar carro Não quero ter negócio de quebrar a cabeça De pagar IPVA Seguro do carro Manutenção Gasolina Entendeu Esse monte de regrinha que existe no mundo adulto Que vocês aí Que devem ser pre-adolescente E se preocupam com isso Então Falou O que eu estou cantando Roberto Carlos mano Eu já não gosto de Roberto Carlos Em graça que essa foi a primeira vez Em que teve uma virada do ano novo Sem ninguém tocando a música do Roberto Carlos Porém Eu quero ano natal Nossa Que novidade Quer dizer Para mim é né Para vocês Acho que vocês estão acostumados Vocês devem gostar de Roberto Carlos Eu já não gosto muito E não sei porque eu cantei essa música Agora eu tenho que tentar subir rápido Agora eu tenho que tentar subir rápido